Fala agora do pessoal que está ganhando dinheiro na internet com muito humor. Aqui no estado, dois humoristas estão fazendo o maior sucesso, ganhando muitos seguidores a cada dia e se dando bem no mercado bem promissor e por que não dizer inusitado. Você vai conhecer o Ozeias, dono do Estopinha e do Catal, essa dupla de cachorrinhos que está bombando. E são bravos, olha só a cara do Catal. O vídeo mais visto deles, gente, tem mais de 15 milhões de visualizações. Você vai conhecer também esse aí, o Reynod. Ele tem mais de 4 milhões de inscritos num canal de pegadinhas. Quem conversou com esses talentos bem-humorados das redes sociais foi o Elton Ribeiro, que já está aqui para trazer as informações para a gente, posicionadinho, um jeito diferente, inusitado, de atrair seguidores e ganhar dinheiro também, Elton. Boa tarde. Oi, gente, boa tarde para vocês aí. Felipe Rafa, para todo mundo que está ligado aqui no S1. Pois é, parece brincadeira no começo, né? Tenho certeza que muitos deles começaram só como uma diversão na internet. Pois é, mas conseguiram tantos seguidores, conseguiram influenciar tanta gente que acabam até ganhando uma grana com isso, viu? O caso do Estopinha e do Catatau, aí esses dois cachorrinhos, tão fofinhos, viu, gente? Olha, vocês vão ver na matéria que a gente preparou a seguir, que eles são tão fofinhos, eu fiquei realmente apaixonado, viu? Uma dica, eu estou sendo irônico. E também o Reynold, que é uma figura já bem conhecida aqui no estado, porque faz muitas pegadinhas, muita brincadeira aqui pelas ruas do Espírito Santo. Então, eu me diverti muito e tenho certeza que você que está ligado na gente aí vai se divertir também. Então, dá uma olhada nos influenciadores digitais aqui no S1. Olha aí. Sabe o que é influenciador digital? Sim. É uma pessoa na internet que influencia a fazer alguma coisa, tanto comprar ou mudar alguma atitude. É uma pessoa que influencia as pessoas a usar alguma coisa. As pessoas que influenciam dando dica nas redes sociais. Se você tivesse um canal teu, você tivesse a oportunidade de falar para uma galera lá que se inscrevesse no teu canal, você ia falar do quê? Eu ia falar de música. Em relação à moda ou algo do tipo. Influenciador digital é quem tem grande poder de convencimento nas redes sociais. Essa pessoa pode incentivar o público a consumir produtos, serviços e até mudar atitudes. Antes, ela precisa conseguir seguidores. O Oséias começou a chamar a atenção com essas duas fofuras aí. Quietinho. Pronto, Catatau. E te valia. É, eu sei. Não são tão fofos assim o tempo inteiro. E foi justamente o temperamento do Estopinha e do Catatau que viralizou na rede. Isso aconteceu durante a paralisação da PM do Espírito Santo em 2017. Aí aproveitei e postei eles com algumas plaquinhas. Não estou conseguindo comprar ração e tal. Aí criei uma página, em poucos dias estava com centenas de curtidas. Em um mês já estava com 100 mil. E em um ano, um milhão de seguidores. O vídeo mais visto dos cachorrinhos de Cariacica tem mais de 15 milhões de acessos. Dá um sorrisinho, dá um sorrisinho. É sorrisinho, né, meu filho? Que fofinho! Que cachorrinho fofo, gente! Com o aumento da fama dos cães de guarda, a rotina dos cachorros virou mania. Não só entre os capixabas, mas até fora do país. Olha essa reportagem feita lá no Japão. A gente vai lá e divide o bolo. A gente vai lá e divide o cão de carregamento. E a gente vai lá e divide o bolo. E a gente de todo mundo. Do continente africano, dos países que falam língua portuguesa, também tem muitos seguidores. E os vídeos que a gente menos espera viraliza, né? A gente vai postando o cotidiano deles, o dia a dia, né? O banho, a hora de secar, que ele odeia. Você tomou banho, meu filho? Tem que secar você! Vamos fazer um teste de popularidade, porque eu quero saber se essas feras têm muito seguidor mesmo. O Zéz vai abrir uma live agora e a gente vai ver quantas pessoas vão começar a acompanhar. Vamos lá. Cinco minutos, mais de 600 pessoas ligaram aqui na live. Isso é normal, Zéz? Olha, muita gente. Geralmente tem mil pessoas online assistindo ele. Ele é muito amado, esse cachorrinho. Essa fama faz com que os bichinhos ganhem presentes e o dono, um dinheirinho. Hoje em dia, uma empresa paga por algumas postagens no perfil dele. Falando em dinheiro, o reino de que mora na serra não diz quanto ganha, mas revela que está vivendo disso. Há cinco anos, ele grava pegadinhas e outros vídeos de humor pelas ruas da Grande Vitória. De verdade, clica no gostei e vamos assistir agora o desafio. Esse desafio ficou muito épico. Você vai e não vai pagar o aluguel, mano? Aluguel, dois. Ô, mano, vem aqui mostrar sua conta, rapá! Eu me sustento hoje graças à galera que me apoia sempre com os meus likes lá, honestamente. Uma parte da verba vem de patrocínios, outra do próprio site onde ele posta as produções. Recebe em dólares, viu? Claro que com o avanço das gravações, ele teve que investir. Mas conta para quem está começando que um celular com câmera mesmo resolve. Uma coisa bem bacana é que, brincando, o Estado todo acaba ganhando divulgação, né? Para agradar os mais de 4 milhões de inscritos, o Reynold, além de investir em equipamento, também investe em figurino para montar personagens como essa aqui. Tudo bem, Jéssica? E aí, gente, oi, moço, tudo bem? Você sabe quem sou eu? Como assim? Natasha Caldeirão. E você sabe quem sou eu? Quem é você? Um pão com ovo. Policial? O que está fazendo o que aqui? Policial disfarçado, bonita. Mentira. Encosta na parede. É, gente, fazer rir, influenciar, divulgar a nossa região e, de quebra, ainda levar uma grana usando a internet. Bota a mão na parede. É o que está acontecendo? Levanta lá em cima, tá? Que eu vou te revistar. É o que está acontecendo? Eu vou te revistar todinha. Dá um sorrisinho, dá um sorrisinho. É sorrisinho, né, meu filho? Que fofinho! Pois é, gente, vocês viram só? Que fofinhos eles! E os vídeos do Reynolds, então? É, o Reynolds é abusado, viu? Não sei como é que ele... Até hoje ele falou pra mim que não apanhou, viu? Mas precisa tomar cuidado. Tudo brincadeira, a gente se encontrar o Reynolds gravando por aí. É tudo pra divertir essa galera da internet aí, tá bom? E, ó, pra falar pra vocês o seguinte. Se vocês estiverem com criatividade aí, quiserem criar um conteúdo, a previsão é que no ano que vem, os influenciadores digitais devem aumentar em mais de 10 bilhões de dólares no mundo. Mais de 10 bilhões de dólares no mundo no ano que vem, sendo influenciador digital. Então, se você tiver criatividade, quiser criar um conteúdo, então cria, porque quem sabe você consegue viralizar, consegue um público e ainda ganhar um dinheirinho, né? Você que está precisando complementar a renda, a Rafa e o Felipe, eu não sei se estão precisando não, tá? Mas se você estiver precisando... Faz aí, Isaac. Ou precisando a gente se está, né? A gente já está pensando aqui, ó. Felipe, vocês estão aí? Desculpa. E desce no canal, hein? Olha só, vou te falar uma coisa, um canal é massa, né? Agora, vou te dizer que o reino de pássaros é perrengue ali, hein, Felipe? Toma cada carreira, tem que tomar cuidado. E olha, gente, esse estopinho aqui, porque ele é bravo, e a graça dele está nisso aí. Ele é bravo, ele morde. Ele é bravo de verdade, né? É, um briga com o outro, pinche, ele é muito assim, né? E o canal dele é sensacional. Ô, Elton, rapidinho aqui. Foi fácil gravar ali com o Catatau, o Estopinha? Eles não foram para cima de você, não? Foi tudo na paz? Mas claro que foram, né, rapaz? Eu brinco que os dois estavam com um demônio no corpo, porque quando eles se juntam, eles não se suportam. É impressionante, apesar de serem irmãos gêmeos, tá? Vou deixar bem claro. Então, toda família tem problema, viu, gente? Até entra o Estopinho e o Catatau. Mas no final foi toda uma gracinha, eles acostumaram e tocam o barco. Foi isso aí. Tá bom. Tá bom, a gente acredita. A gente acredita. Eu vi uma foto que ele postou com o Catatau aqui e o Estopinha aqui. Eu falei, como é que você conseguiu isso? Ele com os bichinhos no coração. Ô, Elton, como é que você conseguiu isso? É difícil, porque eles vão... Você tá sempre brigando. Ô, Elton, obrigada, viu? Muito obrigada. A gente vai pensar num canal aqui, eu e Felipe, né, pra movimentar dinheiro pela internet. Gente, imagina, 10 bilhões ao redor do mundo inteiro movimentado por influenciadores digitais. É o mundo que tá mudando. Obrigada, Elton. Valeu. Vai pensando aí que eu vou seguir com outro destaque.